Oi gente! No vídeo de hoje eu trago penteados com o cabelo curto, com o meu novo corte de cabelo. Eu tava muito animada, muito empolgada pra trazer esse vídeo aqui, porque eu tô louca pra testar mesmo, né, alguns penteados no meu cabelo. E eu fiquei esperando ter um momento pra gravar esse vídeo, porque eu já vou testando os penteados e gravando e mostrando tudo pra vocês. E também, quando eu postei uma caixinha lá no meu Instagram perguntando quais vídeos vocês queriam com o meu cabelo novo, né, sobre o corte novo, a maioria de vocês pediram vídeos de penteados, então aqui estou. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer mais e mais vídeos de penteados, me contem aqui quais os outros vídeos vocês querem ver, né, ah, penteados para tal ocasião ou penteados com tranças, enfim, vai colocando aqui nos comentários as sugestões de temas de vídeos de penteados, tá bom? Então, é isso, bora lá! O meu cabelo hoje, ele tá até com mais volume, assim, algumas partes não estão tão definidinhas, porque eu estou de day after. Eu só dei uma revitalizada, depois bati um secador, então acaba que ele tá mais, assim, bagunçadinho mesmo em alguns lugares, mas eu quis deixar assim mesmo, até mesmo pra facilitar na hora de fazer os penteados. Então, vamos lá! O primeiro penteado que eu tava louca pra testar é um puxadinho, assim, na lateral. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu cabelo pro lado de cá, que geralmente é o lado que eu mais uso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns grampos e vou prendendo aqui. Pielzinho, tá? Que conversa aqui, gente! Uma dica pros grampos ficarem escondidos é você não colocar eles assim, ó. Eu sei que essa é uma dica que a maioria de vocês já sabem, mas aí, vamos reforçar, né? É só colocar assim, ó, eles pra dentro, escondendo eles mesmo. Aí, eu vou ajeitando, assim, com as mãos. E aí, reparem uma coisa. Aqui, ó, esses fiozinhos eu não puxei. Eu deixei eles aqui pra deixar o bico aqui do corte realçado. Porque se eu puxo tudo, ia perder esse realça. Então, eu deixei assim, ó. E aí, pronto. Facílimo. Se você quiser, você pode parar por aqui. Mas eu quero testar alguns outros acabamentos aqui. Vou começar fazendo um baby hair com uma gelatina aqui. Gente, o Pielzinho está querendo falar comigo nesse vídeo, entendeu? Falar junto comigo. Pronto. E aí, a outra coisa que eu estava louca pra testar com esse penteado, E também, por causa do corte, é usar um modelador térmico. Então, o que eu vou usar é esse daqui, ó. Ele é bem fininho. Ele é da Salon Line. Eu não sei qual o diâmetro dele, tipo, o tamanho, sabe? Mas ele é o mais fininho. Então, eu vou usar pra dar aquela diferenciada aqui em algumas mechas. Ó, como fica bem fininho, acaba que se confunde um pouco com o meu cacho. Então, eu gosto por causa disso. Tipo, você vê que tá diferente, mas não é tão diferente assim. Não fica destoando tanto, sabe? Tchau, tchau, tchau. Eu acho que esse penteado fica muito legal pra festa. Eu já fiz algo mais ou menos parecido com isso, quando eu tinha o cabelo mais curto também. E aí, você pode colocar algum acessório aqui, algumas pedrinhas de strass, pérolas, enfim. Pronto, gente. Não fiz no cabelo todo pra também deixar um aspecto mais natural, né? E também porque, né? Eu quero agilidade, eu quero praticidade aqui. Eu tô fazendo os penteados meio que só pra mostrar pra vocês, né? Pra ensinar e também pra testar. Então, não tem necessidade de fazer, tipo, na parte de trás e tal. Mas, olhem só como fica legal. Já dá um efeito diferente, né? Dá aquela mudada no visual. Então, fica aí a dica pra vocês. O próximo penteado vai ser uma continuação desse. E também é um penteado que eu tava bem curiosa pra testar, pra ver se ia dar certo com o cabelo assim, mais curtinho. Eu vou separando essa parte aqui, ó. E vou prendendo aqui com grampos. E aí eu vou puxando aqui pra fazer, tipo, um topetinho. E vou refazer esses cachinhos aqui da frente. Você pode fazer um dedo lis também. Se eu não tivesse começado aqui já com o modelador, eu também faria um dedo lis, como de costume. Mas já que já tô aqui com o modelador, eu vou usando ele mesmo. Vou usando em algumas mechinhas aqui também. E, tcharam, fica assim. Eu acho que esse penteado, você fica com o cabelo solto, mas ao mesmo tempo tá preso, então fica confortável. E ainda realça o corte, né? Amei. Fica legal colocar um acessório também, ó. Ah, não, 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 não. Esse próximo penteado é aquele torcidinho nas laterais e o coque baixo. Eu acho que eu já faço há um bom tempo e eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer com o cabelo curto. Eu comecei a fazer esse penteado só depois que o meu cabelo tava comprido, porque eu só descobri ele nessa época. E aí eu achava que também não dava pra fazer com o cabelo muito curto, mas deu certo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou dividindo o cabelo aqui. Esse penteado fica legal fazer tanto de lado, assim, como eu vou fazer, quanto no meio. Então você pode partir o cabelo aqui ao meio também, que fica legal. Vou pegar aqui um borrifador com água. Vou borrifando aqui. Ah, pera. Antes de fazer esse torcidinho, deixa eu testar uma coisa aqui. Um penteado que fica legal com esse corte e que eu acho que a Vandressa fez também. É tipo fazer esse lambidinho aqui, ó, na lateral. E vou prender aqui com um grampinho. Mais um grampinho. E aí faz essa mesma coisa desse lado de cá. Não sei se eu vou curtir. Um penteado mais ousado, né? Um grampinho aqui. Hum! Sabe o que eu gostei? Fica elegante. Na verdade, não fica ousado. Fica elegante mesmo. Curti. Ó, aí eu vou ajeitando aqui com as mãos. Gente, né? Que fica legal. Fica muito legal. Nossa! Curti muito! Fica bem estiloso e ao mesmo tempo elegante. Hum! Curti. E aí, pra dar um charme a mais, vou fazer um baby hair. Tcharam! Gente, olha só que chique que fica. Ainda preciso pegar a prática, assim, desse penteado pra ficar mais bem feitinho. Mas foi um teste, assim, que eu curti, viu? Você gostou? Você gostou? Pausa pro mamar. Agora sim, eu vou fazer o penteado torcidinho com o coque baixo que eu tinha falado com vocês, né? Vamos lá, então. Vou me descer aqui novamente. E aí eu vou fazendo o torcidinho aqui. Prendo aqui no final com grampos. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, é agora que você pensa, não vai dar certo, não vou conseguir prender. Mas calma que pelo menos no meu cabelo, no meu corte, deu certo. Eu pego aqui um rabicó. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o coque, ele vai ficar no meio mesmo. Eu não consegui ainda fazer o coquetão na lateral, igual eu fazia antes. Então eu faço ele aqui mais no meio. Eu vou dar uma volta. Duas. E aí... Três. Porque o rabicó tá bem... Bem grande. Aí na terceira, eu vou fazer assim. E aí reparem que muitas mexinhas vão ficar meio soltas, sabe? Tipo, não vai ficar aquele coque tão certinho. Mas aí, eu vou usando grampos pra dar uma ajeitada. Ó, vou colocando um pouco de grampo aqui. E aí, alguns fiozinhos, alguns caixinhos vão ficar soltos mesmo. Mas, fica legal, entendeu? Eu gosto. Eu acho que fica uma mistura de um penteado mais elegante e ao mesmo tempo despojado aqui, sabe? Então eu gosto. Tem sido um penteado que eu tô usando aí bastante. Vou dar uma ajeitada aqui de novo no baby hair. E ficou assim. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos de penteados, como eu falei. Eu posso mostrar também como fazer o coque alto. Porque dá pra fazer, mas aí tem que ir ajustando assim também com os grampinhos pra ficar mais firme. Então é isso. Vocês sabem que eu amo fazer penteados. Às vezes me falta uma ideia ou outra. Então as sugestões de vocês são sempre bem-vindas. Pra que eu posso trazer mais e mais. E é isso. Se vocês gostaram, cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam pra acompanharem os próximos. E me deem sugestões aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.